E já com o nosso quadro, Boca a Boca, porque o tempo corre, o tempo voa. É o quadro Boca a Boca. É isso, Gaete, vamos sem vinheta, mas eu quero te dar esse boa tarde. Você tá toda aí, enjoy the trip, com essa camisa linda, né? Enjoy the trip. Aproveite a viagem, gostei, gostei, gostei. Com essa blusa linda da oficina. Vai respirar, tá? Mas agora tem o quê? O que a gente tanto espera, a Boca do Sapo. É, você hoje trouxe uns nomes aí, inclusive locais, né? Dá vontade de colocar vários hoje. O Sapo já tá lá. O Sapo já tá ali. Você me acredita. Os nomes estão aqui. Que tinha um avião vindo pra Terezinha, saindo de São Paulo, um 5. E uma pessoa irresponsável resolveu dizer que estava levando uma bomba na mala. Você acredita que a pessoa fez isso? E quem tava com pressa de vir nesse voo pra Terezinha, acabou sendo atrapalhado por esse sujeito. Porque ficou por quanto tempo de atraso? Ficou lá. Ficou bastante tempo. Mais de 4 horas. Isso. E aí, porque a pessoa inventou uma brincadeira infeliz de dizer que tinha uma bomba. Falou pra aqueles agentes aeroportuários, né? E aí, esse sujeito vai sim pra Boca do Sapo hoje. Olha você, que brincadeira de um mau gosto de imagem do aeroporto. E esse avião, justamente, e justamente, Mônica Frenks. Você sabe que Terezinha, em São Paulo, tá chovendo, Terezinha, tá esse calor escaldante, né? Sim, sim. Loco pra vir aqui. Olha só, gente. Pra enfrentar. E esse sujeito... E no final das contas, tinha realmente essa bagagem? Não tinha. E ele atrapalhou o voo e a vida de todo mundo. E ele fez isso por quê? Hã? E ele fez isso por quê? Foi levado lá pra polícia. Pra explicar, né? Pra se explicar. Você já passou por isso? Ninguém interessa. Não, Deus, Felipe, nem quero. Eu tenho até o seu nome aqui. Eu não vou mostrar, não. Eu não vou mostrar, viu? Tá que nem daquela jornalista também, que a gente não pode mostrar aqui por nada. Ó, você vai pra Boca do Sapo hoje. Você tá merecendo, viu? E agora, Mônica? É, conta. Tem mais aí? Tem mais hoje? Hoje tem mais. Hoje tem mais. A boca vai ficar cheia. Há quem insista em dizer que eu falo muito mal de jornalista aqui. Mas porque é jornalista, eu vou te dizer. Eu conheço que eu sou também, né? Da mesma raça. Mas teve um jornalista que ele se envolveu. Ele, na verdade, o nome dele foi envolvido em um homicídio. Você sabia? E hoje esse sujeito resolveu dar as caras lá na Secretaria de Cultura do Estado. E os colegas jornalistas todos resolveram nem sequer cumprimentar ele. Como é que o sujeito se envolve? Deixa o nome dele ser envolvido num escândalo como esse. E todo mundo viu, todo mundo sabe do que eu tô falando. E hoje ele deu a cara dele, a cara de pau dele pra aparecer lá na Secult. Os jornalistas que mandaram esse nome. Eu não tenho culpa. Vai pra boca do sapo também. Quer mais uma? Pra você cair logo? Quero. Fique na cadeira, pra você não cair. Fique na cadeira, ó. Esse aqui não quer entrar. Me traga aí meu espelho. Eu esqueci. É tanta gente hoje. Ah, sim. Pobre não tem um segundo de paz. Pobre não tem um segundo de paz. Você já viu aquela marca de, como é, de cidra famosa? Sei. Uma cidra famosa, não sei dizer que é champanhe, mas... Pobre tá aí no seu TP, se der passar o TP aí, né? Isso, eu não vou botar o nome da marca aqui. Aquela marca. Você acredita que a Anvisa mandou retirar vários lotes daquela bebida, porque ela continha vidro dentro das garrafas? Caco de vidro. Meu Deus do céu, que situação. Caco de vidro na bebida. A pessoa jura que é uma bola e tá lá, caco de vidro. Erro de fabricação. Erro de fabricação. E que erro, hein? A marca, que é muito popular, ganha muito dinheiro vendendo aquilo, né? Principalmente tá chegando no fim de ano. Vai pra boca do sábado aqui também, viu? E tem chegado muita mensagem no seu direct, que eu tô sabendo. Olha, não adianta me enviar mensagem, tá? Na maldade. E aí, me enviaram umas fotos, vídeos de uma jornalista. Eu não vou falar. Eu vou falar diretamente com ela. Fala que você não é baú. Fala. Uma jornalista no estacionamento de uma escola. Não, 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 não. Eu me recurso a acreditar que uma jornalista faça aqui. E aí tá chegando mensagem. Você sabe que... Não, tá chegando mensagem. Tá sacudindo aqui. Eu vi só as fotos que você mostrou aí. Eu não vou botar, não. Essa eu não vou... Hoje, né? Mas pode dizer uma coisa. Eu não vou botar na boca do sapo, não. Mas você vai mandar aquele parabéns hoje. Menino, eu tô sabendo, né? Pra respirar. Ah, pra respirar pelo menos. Chega de coisa pesada. Um feliz aniversário. Vou mandar um abraço pra ele, né? Tá aí no tablet o sinal. O doutor Welton Bandeira, superintendente da Sala de Norte. Ó, um beijaço e um abraço. Não é, Mônica Freire? Exatamente. Um super abraço aí pra ele. Tá aniversariando hoje. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muitas bênçãos. É o que a gente deseja. Aqui direto do quadro boca a boca no programa. Pode entrar. Muita saúde. Conta ou não conta? Conta. Deus me livre. Que confusão, viu? Que confusão. Gente, muito obrigado por hoje, Mônica Freire. Hoje foi bem corrido. Amanhã tem entrevista exclusiva aqui. É? De quem? Mona Lisa Alcântara. Ela vai estar aqui conosco. Que coisa boa, né? Coisa boa. Maravilhosa, viu? Sim. E a fazenda, a gente tem aí a sequência pra hoje, que é uma terça-feira. Hoje tem formação de roça. Vai ser escolhido, né? As quatro pessoas. O poder do Lampião é Veta 1 da prova. E amanhã teremos a prova do fazendeiro, né? Que vai salvar o 1, né? É. E no caso do André, ele fica imune ou não? O André, nesse caso sim. E aí, a gente também vai ter que ver quem vai vencer essa prova, né? Um dos homens mais cotados hoje pra ir pra roça. Novamente, a Caixa Razade é assim. E é bom que ela vai, mas ela volta, né? Pois é. Eles estão construindo uma vencedora já do reality, né? É. Olha, é hora de partir. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã tem mais. Pode entrar. Beijos, tá? E a gente se encontra. Tudo que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.